Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada Mãe e galera trazendo aqui mais um desafio de Forte Byte, cadê aqui ó, Forte Byte, saiu hoje, acabou de sair. Número 19, olha, acessado com o traje Vega dentro de uma estrutura de nave espacial. Muito bem, eu já sei onde fica essa estrutura, mas a gente tem que trocar o nosso vestiário, o nosso personagem aqui ó, Vega, Vega, é esse aqui ó, Vega. Vamos salvar, e a gente tem que ir dando uma estrutura de nave espacial, vamos nos... equipe tumulto, né, equipe tumulto é mais fácil, já tentei da outra vez, do outro jeito e não vale muito a pena não. É tiro, bomba, acerta, tu se ferra, ainda mais tá todo mundo querendo pegar. Bom, já vou falar pra vocês aqui o seguinte, já deixa seu like, se inscreva no canal e vamos aguardar o ônibus pra seguir a nossa viagem aqui, pegar o nosso Forte Byte número 19. Muito bem galera, estamos aqui já no ônibus voando e ele fica aqui ó, ih, deixa eu pular. Ele fica aqui ó, é aqui, nave espacial é aqui ó, fica no quadrante C8, pô me dei bem, tá do meu lado aqui, show de bola, não vou morrer. Fica no quadrante C8, eu gostava muito de cair aqui cara, era muito legal. Agora, é, não tenho caído muito mais aqui não, mas aqui, é aqui ó, essa aqui é o formato de nave espacial, não sei porque dizem que é formato de nave espacial, vamos pegar aqui logo o nosso Forte Byte do dia, porque aqui é tranquilo, bem fácil, não sei onde está não, vamos ter que dar uma... vamos ter que dar uma mexida aqui, dane-se, eu vou editar nada, vamos narrar-se na coragem mesmo. aqui não está, vamos ver se está aqui em cima, eu não sei onde está, eu não faço a minha ideia do que esteja, eu sei que é aqui em algum lugar. Aqui também não está. Barulho, estou ouvindo barulho. Ou em cima ou em baixo? Sinceramente eu não sei onde está, tem que procurar gente, tem que procurar, espera aí, vamos subir aqui de novo. Eu ouvi o barulho, opa, ou tem alguma coisa aqui atrás, é um baú, pronto, será que eu não vou encontrar isso aqui? Para cá não está, espera aí. Olha que está para cá, não, para cá eu já vi que não está. E agora? Agora eu realmente tenho uma dúvida. Ah, vou passar para o outro lado. Ah, está lá, está lá, já vi! Uou, está ali, caraca, não sei onde está. Show de bola, vamos pegar aqui então, Forte Byte. O número 19. Aí, está aqui galera, show de bola. Só para confirmar aqui para vocês, está no quadrante... C... C8, beleza? É isso aí, se você gostou desse vídeo, se te ajudou, deixa seu like, se inscreva no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, nas redes sociais. Mostra para os amiguinhos, tamo junto e é isso aí. Valeu, obrigado pela sua audiência, um abraço, até o próximo vídeo, fui! Música 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 Música